Team Ninja, ai Team Ninja, não sei o que rola aqui, que eu acho que os caras que estão lá desenvolvendo o jogo, eles falam, opa, esse chefe aqui ele é bem forte, ele tem potencial de ser um dos chefes finais do jogo. Aí alguém lá dentro chega e fala, ué, chefe final, como assim não? Coloca ele no início do jogo. E é exatamente isso que acontece com os jogos da Team Ninja, com essa questão de spike de dificuldade. Eu não entendo muito o porquê, mas tem alguns momentos, no Nioh inclusive, que acontecem uns spikes de dificuldade absurdo, você tá tranquilo até aquele momento do jogo, e do nada vem um chefe que gira a chave e deixa você travado por horas. E isso dá uma boa espantada em muitos jogadores. Foi o caso do Nioh 1 que tinha a Rinoema, que era bem complicada. No Nioh 2 a gente tinha quase o mesmo procedimento, era o segundo chefe ali do jogo, o Enera, que pra mim também me rendeu muitas boas tentativas. Isso são chefes iniciais que geralmente tendem a ser um pouco mais de boa nos jogos, a gente vai tendo uma evolução mais alta. Só que a Team Ninja ela não equilibra muito bem, ela coloca às vezes algum dos chefes mais difíceis do jogo no começo, e só lá no final que ela vai apresentar um outro chefe difícil. E né, a gente tá falando de Team Ninja, a gente tá falando também do recém-lançamento dela, o Long Fallen Dynasty. Que tem talvez o chefe tutorial mais difícil dos jogos aí, pelo menos dos jogos recentes. Que é o desgraçado do Tien Nien. E cara, meu Deus do céu, eu não sei qual que foi a ideia da Team Ninja de apresentar como um boss tutorial, que é um boss que tá numa fase que tá te explicando as mecânicas básicas de gameplay do jogo ainda. Um boss com nível de boss, assim, sério mesmo, de metade do jogo pra frente, com duas fases, que deixa a luta muito, mas muito mais complicada que tudo no jogo. E olha, eu zerei o Long e vou falar que são pouquíssimos chefes que apresentam segunda fase nesse jogo. Sendo o boss tutorial um dos únicos que faz isso. E isso deixa a dificuldade extremamente bizarra e difícil, cara. E espanta muito os novos jogadores. O que acontece, esse primeiro boss que a gente encontra no tutorial, ele é meio que fora do padrão em relação a muitos bosses do jogo, mas também você está fora do padrão das mecânicas básicas do jogo. Você ainda não tem acesso a muitas coisas do jogo que você tem num bosses lá na frente, e que são mais fáceis que esse, por não ter segunda fase. Então, né, aqui você, por exemplo, ainda não tem quase acesso a magias, você não tem acesso aos companheiros que podem te ajudar, você pode invocar até dois companheiros, você tem um acesso mais restrito ali aos espíritos que você pode usar na batalha, você tem muito menos ali potes de cura, você começa com apenas três, que eu acho que vai até dez, eu terminei com nove. Então, assim, os recursos que você tem pra enfrentar esse boss, que é um padrão diferente, é muito escasso. Então, assim, seria um boss que pra mim, pô, beleza, quer colocar um boss difícil no começo? Ele deveria ir lá pra segunda missão, tá? E o boss da segunda missão ir pra primeira, que é muito mais tranquilo, e combinaria muito mais. Então, esse boss realmente ficou muito difícil, e óbvio que isso fez muita gente parar de jogar o long, porque travou no primeiro boss do jogo, cara. E aí, né, depois dele, você vai jogar o jogo inteiro, inclusive, isso aqui é uma dica pra quem tá com medo de jogar o jogo por causa desse boss, você vai jogar o jogo praticamente inteiro, sem ter uma grande dificuldade de novo, igual esse boss, e aí você vai chegar em um boss mais específico, que vai dar um up de novo, e depois vai decair tudo de novo. Então, você tem um boss tutorial, que é bem fora do padrão de dificuldade, você tem um outro boss lá na frente, que é um pouco mais fora do padrão, também de dificuldade, até porque a forma de lutar com ele, acaba sendo um pouco diferente da forma como esse boss funciona, e depois você tem chefes ali, normais, um ou outro pode realmente também te dar uma certa dificuldade, mas você vai sentir que nenhum deles vai ser igual o boss do tutorial, ou o boss ali intermediário do jogo, tá? Então, assim, eu entendo muito bem a galera que tá bolada com esse chefe, e muita gente que tá quitando do jogo. Nesse vídeo, eu quero mostrar como eu passo desse chefe agora mais tranquilo, mas, na primeira vez também, foram incríveis boas tentativas pra conseguir passar dele, ainda mais que eu não conhecia muita coisa sobre o jogo ainda, eu tava bem cru no jogo. Depois que você volta, depois de zerar lá, você consegue enfrentar ele de uma forma mais tranquila. E eu quero mostrar também aqui, como eu passo agora, mostrando ali algumas visões, de uma pessoa que já manja mais do jogo, diferente da pessoa que tá começando a jogar ainda. Esse chefe aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, é a dica essencial desse jogo, que eu demorei muito pra fazer, e que é bobo, é você defender o tempo todo. Você pode executar o defletir no jogo, né, que é você dar o parry, a esquiva, com a postura de defesa levantada. Então, caso você erre, ou caso você não tenha um reflexo suficiente pra dar o defletir, você vai defender o ataque, e você não vai tomar nenhum dano, tá? Alguns ataques são exceção, que causam um pouquinho de dano quando você tá defendendo, que são ataques mágicos, mas ainda assim, você basicamente não vai levar nenhum dano quando você tiver com a defesa levantada. E aí, com base nisso, né, você vai treinar o defletir. Você vai ficar com a postura levantada de defesa, e quando atacar, você deflete. Se você não conseguir a tempo, você vai defender. Simples assim. A segunda dica que eu dou aqui é você utilizar o ataque forte, que é o triângulo, no caso, ou Y, que é o ataque espiritual. Então, você vai defender, você vai defletir, você vai atacar quando der, e quando a sua barra de espírito estiver no azulzinho, um pouco mais pro azul, você aperta o triângulo que você vai dar um defletir no inimigo. Isso vai diminuir a barra máxima de postura dele. Então, conforme você vai fazendo isso, vai chegar o momento que você vai conseguir dar um ataque crítico, e este inimigo, né, vai tomar um dano muito forte. A primeira fase é basicamente isso que você vai fazer. Quando você acostumar com isso aqui, você basicamente vai terminar a primeira fase sem você ter usado um pote de cura sequer, e aí você vai pra segunda fase como se fosse uma única fase, porque você vai chegar nela inteirinho. E eu acho que o maior objetivo é esse. A segunda fase, ele tem alguns ataques mais complicados, que ele ataca meio que de longe ali, né, usando o braço que estica e tal, o gomo-gomo dele ali. Mas se você defender, nada disso vai ser um problema. Nessa segunda fase, você tem que ficar mais esperto apenas nos ataques, né, que brilham em vermelho que você não consegue defender. Na primeira fase, também tem alguns desses ataques. Você vai ter que ficar mais esperto nisso, e você vai ter que aprender um pouco a defletir isso. Mas, são ataques... Acho que são dois. São duas variações. E com o tempo, você vai aprender bem tranquilo. Fora isso, você vai seguir o mesmo padrão aqui. Essa luta aqui é um pouco mais difícil, porque o cara que tá te ajudando, ele vai estar parado. Ele não vai estar mais te ajudando de nenhuma forma. Então, você vai estar sozinho nessa segunda fase. Mas você vai seguir quase o mesmo esquema de defender e defetir quando der e ficar atento aos ataques vermelhos dele. Mas só de você conseguir passar a primeira fase com mais folga, você vai conseguir vencer esse boss de uma forma um pouco mais tranquila. Mas, ainda assim, cara, é bem complicado, realmente, esse t-boss. E ele foi um spike de dificuldade fora da curva, realmente. Até dentro do padrão da T-Ninja, que geralmente ela coloca esse spikezinho, um boss desse naipe aí, como o segundo, da segunda missão ali. E aqui eles colocaram no tutorial, o que eu achei muito louco. Mas, né, se você travou e quiser tentar por essas dicas, espero que você consiga. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas também ponha na mente que depois disso, basicamente, é quase só alegria, porque você não vai ter tanta dificuldade com as outras coisas que o jogo vai te apresentar, porque você vai ter aprendido a mecânica básica do combate, que é o defletir, defender, saber ali quando você deve defletir, quando você deve atacar. Ele vai te deixar já um pouco mais preparado para o long, que tão preparado que vai acabar ficando até fácil o resto das coisas do jogo. Até a metade do jogo. Mas é isso, a história é para um outro vídeo. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, grande abraço, e um beijo no popô. Até a próxima e tchau!